Gabriela Barros O programa Congela, da TVI, está de saída do formato apresentado por Pedro Teixeira e já se sabe quem a vai substituir. Sabe-se agora que a atriz não resistiu ao medo do escuro. Gabriela Barros não conseguiu enfrentar esta fobia das provas e sofreu um ataque de pânico nos estúdios da Fernando Média, em Alcochete. A artista não irá, assim, continuar no Congela. Após o terceiro episódio, é a atriz Marina Albuquerque a nova concorrente. A artista não irá, assim, continuar no Congela.